Música Nós estamos reunidos aqui e não há nada mágico nem sobrenatural, o celular toca as contingências do tempo nos circundam cada um de nós está vindo de algum mundo absolutamente particular incompartilhável em algumas dimensões em algumas perspectivas intestinas e viscerais da vida de cada um e do mundo de cada um às vezes a gente está vindo do mesmo lugar duas, três pessoas vindas do mesmo lugar cada uma carregando mundos completamente dispares, às vezes até irreconciliáveis Por que que eu estou dizendo isso? É porque não há nada que aconteça aqui que vá ser por osmose por transferência energética por empolgação linguística por manipulação, por indução por qualquer que seja a mandinga psicológica ou de qualquer outra natureza de todas essas coisas nós estamos despojados quem não está despojado disso não deixa um coelhinho ficar andando de um lado para o outro com algumas mulheres levantando a perna assim assado e meio griladas ao contrário, você quer ambiente controlado e aqui não é assim, é livre você tem que fazer a sua viagem só vai valer se for para você se você não estiver aqui disposto a dizer eu quero fazer esta viagem no evangelho não apenas como uma experiência turístico espiritual mas eu quero fazer essa viagem na expectativa de que esse que hoje pode ser apenas um caminho que me seja apresentado se me torne o caminho da minha vida do meu modo de ver de entender de interpretar de agir de sentir de buscar sentir de interpretar de sentir de expressar de ser, enfim se não houver esse interesse de nada este encontro nos aproveitará não há nada aqui para impressionar coisa alguma essa luz mais acesa é só porque há uma gravação da qual nós estamos completamente liberados de pensar que ela existe porque se você pensa que ela existe pode saber que eu que estou aqui sendo iluminado não dou a mínima e nem penso que existe e todo mundo que trabalha comigo há trinta e tantos anos sabe que o que eu estou dizendo é verdade porque eu estou aqui é só aqui e o que daqui se transfira por esse meio aleluia mas o que vale é o que aqui é é o que está acontecendo e para valer a gente precisa estar aqui em espírito e em verdade a gente precisa iniciar um processo de desconexão de tantas vozes tantos ruídos tantas impressões tantos ecos tantas raízes de amargura que crescem e começam a colocar as suas raízes vindas do subterrâneo agora já no piso pelo qual a gente anda no dia a dia esvaziarmo-nos dessas coisas limparmo-nos dessas coisas dispormo-nos de todo o coração a estarmos aqui em espírito e em verdade está em espírito é estar em disposição de fé não de crença mas de fé está em verdade é não está em nenhum processo de fuga de evasão em relação àquilo que em lhe vindo do evangelho como verdade do evangelho não venha a ser escamoteado ou objeto de luta sua contra a verdade e nem tão pouco uma tentativa sua de evasão de fuga de alienação de blindagem mas se a verdade chegar e você a acolher não por causa de quem a fala mas por causa de quem a mantém que é aquele que a diz que é o mesmo que disse eu sou o caminho a verdade a vida que é Jesus e aquele que a mantém para nós que é o Espírito Santo por isso eu disse não por causa daquele que fala porque hoje quem fala do ponto de vista da oralidade é esse indivíduo aqui todo cheio de ambiguidades de ambivalências e de todas as dimensões de um ser humano que por melhor que busque ser e estar é um ser humano caído como você mas se a gente der ouvidos ao que fala a palavra eterna e aquele que mantém o testemunho dela dizendo amém esta é a verdade se nós a ela não resistirmos então o evangelho passa a ser nosso porque passa a ser um olhar passa a ser uma prática passa a ser uma ambição passa a ser uma disposição passa a ser uma rendição uma entrega passa a ser o nosso ponto de partida passa a ser o nosso ponto de vista passa a ser o nosso ponto de referência e passa a ser o nosso ponto de chegada passa a ser o alfa da nossa vida e o ômega da nossa existência ele é o ar das nossas reflexões mais básicas BCD até as decisões mais remotas do nosso pensamento e do nosso sentimento até o Z final aonde a gente possa chegar ele assambarca tudo na nossa existência quando é assim o evangelho passa a fazer bem a gente enquanto não é assim ele é uma referência ele é uma coluna ele é um totem celebrativo ele é uma lei de boa conduta ele é um ideal que a gente embora não tendo a menor disposição de viver pelo menos diz eu tenho a dignidade de admitir que ele é a vida mas eu não a busco para mim não é isto tem que ser algo que eu chame como experiência para mim eu não estou falando de ensinos porque Jesus não é Buda Jesus não é Siddhartha Jesus não é Maomé Jesus não figura nesse panteão ele não é Confúcio ele não está competindo com nenhum fundador de religião da terra ele não fundou religião nenhuma o cristianismo é uma produção humana romana constantiniana e bem posterior ao evangelho isso não tem nada a ver com Jesus é uma máfia fraterna de expansão da sigla mas não tem necessariamente nada a ver com Jesus Jesus dos evangelhos não entraria em conluio com o cristianismo estou falando é do Jesus que paira sobre todas essas coisas e que é verdade e que não é apenas aquele que nos legou um corpo de ensinos irretocáveis na sua sabedoria e na sua verdade ele é mais do que ensino ele é pessoa se você se tornasse um seguidor de Siddhartha de Buda você não iria estar seguindo uma pessoa você estaria seguindo um corpo de ensinamentos se você se tornasse muçulmano devoto do Islã você não estaria seguindo o Maomé você estaria seguindo um livro o Islã mas quando você diz que quer ter alguma coisa com Jesus se você disser que está querendo ter alguma coisa apenas com os ensinamentos de Jesus eu tenho uma coisa a lhe dizer você não estará fazendo absolutamente nada que vincule você a Jesus porque os ensinamentos de Jesus não são um corpo de sabedoria independente da pessoa de Jesus Maomé por exemplo nunca quis ser nada além de um profeta que recebeu a revelação do Islã ele nunca pediu adoração ele nunca disse que era o caminho a verdade e a vida ele nunca disse que era o pão da vida ele nunca disse que era a luz do mundo ele nunca disse que era a ressurreição e a vida ele nunca disse eu e Alá somos um ele nunca disse nenhuma dessas loucuras que Jesus de Nazaré disse nem Siddhartha nem Confúcio nem Zoroastro nem o Dalai Lama esses todos dizem eis aqui um caminho de sabedoria para ascensão iluminação elevação do homem para um patamar de transcendência e de desligamento das realidades menores viciadas das paixões da carne dos condicionamentos psicológicos das pulsões escravizantes eis um caminho para transcender a estas coisas e aí cada um tem a sua vertente de ensinamento com Jesus não é assim Jesus chega e diz vinde a mim ele não diz vinde ao livro sagrado ele não diz vinde ao meu corpo de ensinos ele não diz aprendam o meu sistema e vocês serão bem sucedidos ele diz venham a mim ninguém vem ao pai se não por mim ele radicaliza a proposta ele chama para uma experiência de encontro ele chama a gente para comer a carne dele para beber o sangue dele e diz quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo ele chama a gente para uma experiência canibalesca ele diz eu estou deitado nessa mesa eu sou o pão da vida quem não tiver a coragem de vir e sair comendo todos os pedaços de mim até não deixar nada não tem vida em si mesmo é esse o nível da imagem que ele usa da pessoalidade de relação com ele que ele evoca é esse o nível de escândalo que ele propõe de que nós absorvamos e comamos ele todo de modo que nós vamos nos tornando ele que a vida dele vá se manifestando em nós que ele viva em nós é claro que ele tem também um corpo de ensinos mas o maior ensino de Jesus não é o que ele diz o maior ensino de Jesus é como ele é ele não falou muito de amor ele amou ele manda amar o inimigo e o que nos persegue e diz amai-vos uns aos outros como eu vos amei e diz o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros mas ele não tem nenhuma firula para além disso não tem nenhuma construção poética tudo que ele diz sobre o amor bota a gente um na cara do outro e diz resolvam-se em bondade ele por exemplo no que ensina ensina a gente a não pegar o que é precioso da gente lançar os porcos a conter o derrame do interior para não se vulnerabilizar diante daquele que só deseja nos devorar ensina a não nos julgarmos uns aos outros porque quando a gente julga o outro a gente está estabelecendo a medida psicológica espiritual social moral ética e de todos os níveis e categorias e dimensões pelas quais nós seremos inevitavelmente julgados dois de modo que quem quiser misericórdia seja misericordioso porque quem não for misericordioso não receberá misericórdia quem for juiz perverso perversidade receberá na hora do seu juízo e todos nós experimentamos muitos juízos na vida e ainda experimentaremos juízo é crise de decisão para o ser esse é o significado de juízo nos ensinamentos dele ele manda a gente não transformar nossa relação com Deus em neurose para que a nossa oração seja confiante e quando orar diz crede que recebestes e mais que isso não fiqueis com vãs repetições como fazem aqueles que acreditam que a divindade se verga ao desejo do homem pelas mecânicas espirituais de recepção de repetição de rituais ou de qualquer que sejam os sistemas que supostamente provocam a divindade a agir na direção do capricho humano não ao mesmo tempo em que ele disse todo aquele que busca encontra o que pede recebe a quem bate abrir ciliar ao mesmo tempo em que ele diz vejam os lírios como ninguém tece para eles e nem salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer um deles ao mesmo tempo em que ele diz também vejam os pardais quem vale mais um homem ou um pardal mas o vosso pai celeste sustenta os pardais porque não sustentaria homens que parece um dizer romântico demais ao mesmo tempo ao mesmo tempo em que embora assim diga ele manda as pessoas estarem de olho aberto o tempo todo vigiem as estratégias dos manipuladores políticos como Herodes estejam de olho aberto para que vocês não caiam no espírito de disfarçatez de petrificação de faz de conta e de hipocrisia dos fariseus fiquem de olhos abertos para os tempos para as eras para as mudanças sociais políticas econômicas psicológicas ecológicas fiquem prestando atenção em tudo desde guerras de rumores de guerra preste atenção nas mudanças cósmicas sísmicas nos céus nas estrelas nos terremotos nas elevações das ondas das águas preste atenção nas convulsões políticas nas revoluções preste atenção no movimento sismológico do planeta nos abalos internos preste atenção nas desestruturações da matéria nos poderes do cosmos sendo abalados preste atenção na grande onda e na grande nuvem que cobrirá o planeta inteiro como um grande inconsciente coletivo derramando todo tipo de sonho angustiado de indução de violência de idolatria sexual de materialismo de perda da sobriedade de surto de todas essas coisas que ele disse que viriam e que atingiriam não apenas aqueles que as fizessem mas também aqueles que estivessem perto porque elas se transformariam em ondas de energia cobrindo a todos os habitantes da terra é um realismo esmagador os ensinos deles são desse tipo e dessa natureza e são milhões não só no que está dito mas naquilo que cada um deles implica no entanto olha aqui pra mim eu disse diferentemente de Siddhartha diferentemente de Confúcio diferentemente de Zoroastro diferentemente de Maomé que ofereceram um corpo de ensinamentos Jesus não disse o corpo dos meus ensinamentos é a salvação Jesus disse venham a mim e vocês serão salvos bebam de mim e vocês se saciarão a proposta dele é de encontro é onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome e eu aí estou no meio deles eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ou seja ele não está falando apenas pra gente se reunir e ficar fazendo zzzzzz ou então Pai nosso que está no centro a gente vai se juntar o teu nome decorando o sermão do monte Ele não está falando disso, ele está dizendo, olha, me provem no peito, na vida, me comam, me absorvam, me devorem. Sejam canibais da minha carne, do meu sangue, do meu espírito, da minha palavra. Porque se não for assim, vocês serão apenas cristãos, serão apenas gente do cristianismo, serão apenas cidadãos amestrados, serão apenas membros do zoológico do reino de Deus, em nome feito pelos homens, em nome de Deus. Serão apenas, no máximo, seres que resolveram entregar a consciência ao superego comunitário e aí viverem conforme a conduta coletiva de um lado para o outro, mas sem nenhuma experiência de Deus. Na hora que perdem, querem morrer. Na hora que sofrem, querem desistir de tudo e dizem, por que eu, Deus? Na hora que escolhem, 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 dizem, Deus é este, eu declaro, eu decreto, assumem, pulam e se estrepam. São esses mesmos que se voltam na mesma hora e dizem, eu não sei o que Deus tem contra mim, não sei. Tem um Uno Prata atrapalhando a saída de carro, por favor, os vizinhos são muito queridos, a gente não queria que eles se incompatibilizassem com a gente. Uno Prata. Voltando. Quando a gente está diante desse convite de Jesus, a gente está sendo chamado para se perder. A gente está sendo chamado para morrer, para poder ter vida. A gente está sendo chamado para desistir dos nossos pacotes. Que são esses pacotes tão maravilhosos que trouxeram você a esse estado de falência, você entendeu? Por isso é que Jesus diz, como eu disse na quarta-feira passada, vinde a mim os falidos. Porque falido todo mundo... É, o problema é que tem gente que entrou na indústria de pedir concordata. E vai até o fim da vida, enrolando, empurrando com a barriga, falidíssimo. Mas vivendo de cascatas, não come e não bebe, mas o chafariz na porta do ex-palácio tem que ficar com a luzinha, com a aguinha brotando. O chamado de Jesus é para isto, porque na hora que você morre, a morte deixa de ser um problema para você. A morte só é um problema para quem acha que não morreu. Mas eu já morri em Cristo, estou vivivo para a eternidade. Se eu cair morto aqui, é uma contingência sensorial problemática para os senhores, não para mim. Eu não vou nem ficar sabendo. Vocês é que vão ter alguma ocupação, se é que terão. Mas eu passei da morte para a vida. Morte acabou, depois que a gente morre, morte acaba. Eu morri em Cristo, a morte acabou. Eu estou vivo nele. Aí você diz, isso é retórica? Não. Se você olhar assim, de fato, para Jesus e para a vida, se comer da carne, se beber do sangue, se não estiver de brincadeira, se não estiver fazendo fast food, mas estiver se atolando, isso passa a ser natural. Aí o morto também passa a ter muito menos problemas. Tanto é que quando um cara está numa situação difícil, a gente diz, olha, nada que um suicídio não resolva. Porque um suicídio resolve tudo. Limpa o nome no dia seguinte, restaura o crédito, acaba tudo, 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 tudo. Os credores ficam até com pena, coitado. Alguns ficam culpados. Só que você não precisa morrer na carne para morrer, de fato. O grande barato é morrer agora. É desistir hoje de tudo aquilo que Jesus disse que só gera morte. que são os meus caprichos, que são as minhas vaidades malucas, que são os meus ideais de morte, que é a minha fascinação pelo encurralamento, pela curra existencial. Por ser invadido de todos os meios, de todos os lados, e ser demorado todo para o cara poder dizer, aleluia, eu estou com a vida totalmente ocupada, quer dizer, possessa. Jesus está chamando a gente para se libertar de uma carga que é posta sobre nós por muitas camadas de interesses espirituais e de conexões de doença que se somam num sistema que o Novo Testamento chama de curso deste mundo, Sob o qual a gente anda subjugado. E o Evangelho vem e quer tirar a gente disso. Quer dar você a liberdade de se disso, é importante, você não é. A agenda é sua. Ou melhor, agora, é a agenda da vida proposta pelo Evangelho, comida por você como algo que é seu. Mas isto tudo só começa a fazer sentido se a experiência for com ele. Depois que eu lhe disse isso tudo, chegou a hora de ler o texto que eu vou ler. Porque, uma vez que isso esteja compreendido, esse texto aqui vai assim, facinho, facinho, como faca quente na manteiga derretida. Está aqui em Lucas, no capítulo 13, do verso 22 em diante. Prestem atenção. Lucas 13, do verso 22 em diante. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa, se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começar a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Eu estava dizendo o tempo todo aqui, sobre o cuidado, para a gente não ficar achando que a gente absorve Jesus por osmose, por convívio, por decoração de, memorização de ensinos, por organização teológica, por amestramento ético, dizendo tem muitas coisas do Evangelho que são legais, e eu acho que são práticas positivas, eu sou uma pessoa positiva, então eu vou praticar essas coisas. Você vai estar apenas no zoológico do cristianismo, mas não vai ter acontecido nada com você. Não foi isso que eu disse? Se a gente não comer, não beber dele, não se atolar nele, não se perder nele, nada acontece. Dele, como vida, como poder, como banquete da graça de Deus em nós. E esse texto diz justamente isto. Jesus ia passando por algumas cidades, caminhando na direção de Jerusalém, e de cidade em cidade, aldeia em aldeia, ele ensinando. Ensinando. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. Não vos vingueis a vós mesmos. Não isto, não aquilo. Tudo que ele ensinou. De muitos modos diferentes e que nem estão relatados nos evangelhos. Mas o ensino é um só, é o mesmo espírito. Parte de uma única essência. E ele ia ensinando. Enquanto ele ensinava como ele estava presente, ele não precisava ficar dizendo, vindo de Amin, porque ele estava ali. Só não vinha quem não quisesse. Então ele ensinava. Com graça. E as pessoas gostavam. E as pessoas se reuniam para ouvir. Os ensinos se maravilhavam. Era estonteante. Jesus falava aramaico. Era a língua do povo. E vocês sabiam que, por exemplo, todas as parábolas de Jesus, que no texto original estão no grego, quando elas são traduzidas para o aramaico, como fez Joaquim e Jeremias há 40 anos atrás, elas ficam com métrica, com rima, com tudo direitinho. De modo que, além de tudo, ele ainda era um repentista poético. Olha a graça disso tudo. Quem não gostava de ouvir? Lembram que as autoridades do templo, porque Jesus estava ensinando subversão do reino de Deus dentro do templo, chamaram guardas e mandaram que fossem prendê-lo. E os guardas chegaram lá e Jesus estava no meio de uma palavra. E eles chegaram e deram a parada. E foi a maior besteira que eles fizeram. Pararam um segundo. Aí, frisaram. E ouviram aquele negócio todo. Quando acabou, um olhou para o outro e voltaram. E quando chegaram lá, no palácio das autoridades do templo, sem Jesus, eles perguntaram, cadê ele? Aí os pobrezinhos dos guardas só tinham uma coisa a dizer e foi a que eles disseram. Ninguém jamais falou como este homem. Foi nada só o que eles tinham a dizer. Não deu para a gente trazer. Não dava para parar aquilo ali. Então ele estava ali ensinando com essa graça toda. Todo mundo gostava de ouvir. Até os inimigos não saíam do lado dele, sabendo que ele era perturbação para os negócios deles, mas eram odiantamente fascinados. Esse é o contexto aqui desse lugar por onde Jesus vai passando, como era em cada outro lugar. E alguém lhe perguntou, olha essa pergunta de crente, uma perguntinha cretina, safada, de auditoria celestial de contabilidade salvífica. É uma preocupação do diabo mesmo. Olha a pergunta cretina, senhor, são poucos os que são salvos? Salvação é uma coisa tão maravilhosa, mas tem gente que torce, torce, torce para que seja muito pouca gente que entre lá. aí Jesus diz que quem não gosta de ver salvação para muita gente está no inferno. Esse pessoal que gosta de ouvir, gosta de aprender, gosta dos ensinamentos, gosta tanto que olha para os outros e diz assim, são todos os pagãos, quem sabe das coisas sou eu, quer ver? Você sabe o que está escrito em Mateus 12, 17? Sabe? Sabe? lá no seu trabalhinho. Ou então você até faz mais suspenso, cuidado com Mateus 21, 13, hein? E sai. Andando para lá e para cá, dando aquela gargalhada perversa por dentro, né? Você acha que sabe? Você pode ser mestre de crianças e guia de cegos. Você sabe. mas você sabe tanto e você gastou tanto tempo querendo saber e você gosta tanto de andar querendo saber mais do que Jesus ensina. Está sempre ali do lado. Estou legal essa, hein? Muito legal essa, hein? Maravilha. e andando ali que chega uma hora que você diz, não, esse privilégio especial de Deus só deve ser verdadeiro para gente como eu. E eu, sinceramente falando, conheço muito pouca gente como eu, viu? Eu conheço, sinceramente, muito pouca gente como eu. Aliás, eu sou uma pessoa humilde. Eu escrevi, inclusive, um livro sobre humildade. Os três homens mais humildes do mundo. Como eu conheci os outros dois. Esse é o meu livro. De tão humilde que eu sou. E olha, e tem mais do que isso. Eu tenho intimidade também porque Jesus ensina na minha rua. Ensina na minha rua. Eu vou na casa dele, assim chamada, e ele ensina na minha rua. Esse é o pessoal e essa pessoa que representa esse grupo que pergunta aqui são poucos os que são salvos. Porque a essa altura do campeonato o cara diz não é possível que tanto esforço não tenha me feito participar de um grupo seletíssimo daqui pra frente. Nessa hora o bichinho tá ficando endiabrado. A potestade da religião tomou conta da cabeça dele. A mentalidade de seita tomou conta dele. A arrogância espiritual tomou conta dele. Ele agora quer saber quem são os outros. Quem mais, hein? Chegou nesse nível que eu estou. Entrou nessa maçonaria, cheguei nesse grau, 33. São poucos. Quem pergunta isso quer saber dos outros porque ele já tá dentro, já se pôs dentro. Aí Jesus não alivia. O que é interessante é que o cara deu o padrão, Jesus, você gosta desse padrão, é nesse que você vai. Reduziu? Engargalou? Fechou a porta? Quer saber quem tá fora porque você já tá dentro? Quer separar o joio do trigo? Não, separar você não quer, você só quer saber quantos são joio. Senhor, tá bom que não dá pra separar o joio do trigo, mas me conta aqui, quantos são os pés de joio no campo, hein? Chega Jesus e diz, se esse é o espírito, é pouquinho, é pequenininho, é reducionista. Você é daquele tipo que vai ficar profundamente triste, por exemplo, se Deus disser, no fim de tudo, olha, o sangue do meu filho mesmo cobre os pecados do mundo inteiro. Quando eu disse que ele era o cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, pelos pecados do mundo, eu estava falando aquilo que eu falei mesmo. E eu decreto que estão todos perdoados. Tem gente que vai ficar com tanto ódio de Deus, que vai iniciar uma nova saga naquela hora, são os diabos crentes, que vão ser os novos diabos de qualquer outro mundo a se seguir, com ódio de Deus, dizendo, e eu fui crente. E obedeci aqueles negócios todos, porque de fato eles nunca amaram a Deus, eles só obedeceram os ensinos e as tradições dos homens e tentaram se amestrar e agora estão com ódio de Deus. viram filhos irrecuperáveis do pai e do filho pródigo, aquele irmão mais velho, se tornam para sempre aqueles que dizem na casa do pai eu não entro nunca mais e quem não quer entrar na casa do pai se colocou no inferno. Inferno é ausência de Deus. Isso é inferno. E aqui o que está dito? Jesus não alivia. Eles estão apequenando, Jesus apequena ainda mais. Olha só, uma coisa eu tenho a dizer a vocês, se vocês querem saber se são poucos, olha, esforçai-vos, viu? É o tipo da mensagem de Jesus para crente mesmo. O cara já está querendo reduzir para todo mundo que está crente que esse é um problema dos outros. Não é dele. aí olha como Jesus conjuga todos os verbos na relação definida na direção deles. Voz, voz, voz. O cara começa com uma coisa assim, geral, são poucos os outros, os que ainda virão, os que fazem parte desse meu grupo, o Senhor, que tu ensinas daqui na rua. Eu estou sempre te olhando. São poucos. Deve ser tão difícil, né? E eu estou bancando isso tudo, são poucos. Aí ele olha para o indivíduo e diz, esforçai-vos. Todo mundo crente que já está com o problema resolvido. Construindo uma desgraça de perdição para os outros, para os muitos, porque a pressuposição dele é que a perdição é para todo mundo. aí Jesus vira justamente para esse indivíduo e diz, olha, esforçam, se esforce por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo, ele não deixa o cara ficar falando sobre uma abstração, ele puxou o assunto para saber o número, Jesus chega e inclui o indivíduo na estatística objetiva, olhando no olho. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aí o negócio vai ficando mais apertado. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta e vós não são eles aqueles vós. quem fica querendo saber a contabilidade de Deus excluindo o mundo para o inferno e se colocando jactantemente numa posição do salvo que quer saber em que companhia estarei? Jesus diz, você se endiabrou nesse processo e quando o dono da casa se levantar e vós do lado de fora começar a desabater e vocês virem que pensavam que estavam dentro e estavam fora o tempo todo e começar a desabater dizendo Senhor abre-nos a porta ele vos responderá eu não sei de onde sois. Aí os caras vão dizer o que? Olha o argumento desse pessoal mas Senhor nós comíamos e bebíamos na tua presença na tua presença participávamos de todas as eucaristias de todas as ceias de todos os ritos nós comíamos invocando o teu nome só não comeram a ele mas nós comíamos na tua presença o teu bom nome era invocado sobre nós ensinavas em nossas ruas a gente aprendeu os teus ensinos a gente até contou pra outros a gente até evangelizava outros mas ele vos dirá não sei de onde sois e aqui ele faz uma separação radical entre o ensino dele e a relação que se tem com ele porque se o indivíduo quiser ser apenas discípulo dos ensinos de Jesus ele figura entre aqueles que comem e bebem na presença de Jesus e dizem tu ensinavas nas nossas ruas mas ele diz eu não sou um corpo de ensinos eu não sou uma sabedoria budista eu não estou chamando vocês pra iluminação pela obediência ao meu ensino eu estou chamando a vocês pra crescerem antes de tudo tendo uma relação comigo nenhum ensino diz eu não sei quem sois mas esse aqui é pessoa quer ter uma relação direta com cada ser humano ele quer dizer eu sei quem tu és pra poder não dizer eu não sei quem tu és e esse é aquele que sabe todos nós e aqui ele não está falando daquele que sabe todos nós ele está falando daquele que pode ter relação pessoal com quem quiser uma coisa é Deus saber de mim outra coisa é eu me abrir pra me relacionar com ele e aí apartai-vos de mim vós todos que praticais a iniquidade que dizem que ouvem que ouvem que aprendem que repetem que papagaiam mas que não deixam nunca a palavra aplacar a injustiça o ódio a ira a malquerência as antipatias perversas os humores de morte as implicâncias gratuitas crônicas e que oprimem o próximo ou você fica pensando que iniquidade é apenas aquilo que se faz lá no Congresso Nacional ou aquilo que o Fernandinho Beramar orquestra ou que a máfia produz ou que o sistema bancário realiza iniquidade está perto de todos nós iniquidade é tudo aquilo que não é equânime é tudo aquilo que não é justo que não é verdadeiro que não é puro que não é sincero iniquidade iniquidade é tudo aquilo que é o oposto do amor da bondade da misericórdia é iniquidade iniquidade é fachada é fazer de conta que está comprometido com o próximo enquanto isso trama contra ele iniquidade nasce como mato a volta de nós apartai-vos de mim vós os que praticais a iniquidade e ali haverá muito arrependimento muito choro e ranger de dentes aí a gente fica pensando deve ser porque o capiroto está assolando os caras lá de todo lado o diabo crente pensa que no inferno o diabo está em casa mas Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos o último lugar para onde o diabo quer ir é para o inferno tem um monte de homem com muito mais determinação de ir para o inferno do que o diabo tudo que o diabo quer é não ir para o inferno ele quer fazer desse planeta nosso inferno como ele tem feito e a gente entra na dança dele milhões de vezes por dia achando que é nosso direito que é o nosso poder que nós somos gostosos que a gente pode que a gente prova que eu sou digno que eu tenho honra que eu não deixo por menos que eu não deixo passar que eu sou tão importante idiotinha manipuladinho marionetadinho pelo diabo o dia inteiro crente que está dono da vida e você só é um boneco de carne manipulado pelo inferno agora agora ele não quer ir para o inferno tem um monte de gente que diz pelo menos em filme de cowboy e em todos os filmes policiais ninguém se despede sem dizer te vejo no inferno e pá pá toda vez que eles dizem isso eu digo assim eu te perdoo em nome de Jesus meu irmão isso não é um pecado para a morte é só um texto hollywoodiano você não vai para lá não em nome de Jesus eu declaro todo mundo perdoado todo mundo está perdoado todo mundo só não está perdoado quem Deus disser que não está agora ele mandou eu perdoar o meu próximo porque eu não declaro o mundo inteiro perdoado logo eu nunca entendi isso dos crentes Jesus disse que é para perdoar até 40 vezes 7 num dia e o cara não consegue abrir a janela e dizer vizinhança você está perdoada Brasília você está perdoada Rio de Janeiro você está perdoado planeta Terra você está perdoado então Jesus chega e diz a esses indivíduos que a grande agonia deles no inferno não é nem estarem no inferno é ver quem não está porque não se diz aqui e haverá choro e ranger de dente porque o diabo vai estar batendo em vocês vai estar isso vai estar aquilo não, não tem diabo nesse inferno aqui só tem os próprios só tem os carinhas só tem essa figurinha esse pessoalzinho que pensa que pode se tornar secretário de Deus esse pessoal que pensa que pode manipular a presença de Deus pode dizer eu como desse pão eu bebo deste vinho eu cumpro esses ritos eu recebo este batismo eu frequento este lugar eu dou o meu dinheiro ali eu provoco os meus colegas de trabalho eu achateio até alguns em nome do Senhor eu faço tudo isto estão todos perdidos graças a Deus eu faço parte desse grupo seletíssimo e pequeno de eleitos que estão indo para o céu e se a arrogância do indivíduo for maior ainda vira testemunha de Jeová e se declara membro dos 144 mil que são os castos bem castos ele não pode dizer dele mesmo mas ele faz aquela recebe a benção de Toronto e fica revirginado na mesma hora e aí ele vai reduzindo o grupo até que 144 mil já é uma multidão ele vai se contentando com 14 mil de um grupo que ele frequenta em Goiânia ou em Brasília ou em São Paulo ou em qualquer outro lugar e depois ele vai achando que está todo mundo muito perdido ele vai encolhendo daqui a pouco ele faz parte do grupo dos 14 porque ele já não está mais nos 318 ele agora está no grupo dos 14 e aí ele vai e ele e 14 se adoecem ficam ali fazendo um fofoca sobre a vida do outro achando que aquilo é o grupo dos puros e santificados porque são poucos os que são salvos e eles sabem tudo sobre o erro dos outros eles só não conseguem provar o evangelho para eles eles odeiam o mundo inteiro se Deus perdoar o planeta eles viram o diabo de Deus eles precisam fazer valer a ira com a qual eles olham para o mundo a qualquer preço eles querem saber de Deus apenas para humilhar quem não sabe eles querem dizer que cumprem ritos apenas para marcar presença mas o coração deles não foi mudado não foi transformado a lascivia deles continua pululante as cobiças deles continuam crescentes as invejas deles são incessantes o coração deles está sempre olhando para o outro como quem pescruta, observa, escrutina e às vezes até ri silenciosamente de coisas que dão errado para quem ele não gosta mas ele se diz cristão e Jesus diz que esse cara chega ao ponto de que o choro e o ranger de dentes dele tem a ver com o inferno da própria vida dele aqui na terra porque olhem como Jesus diz ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas mas vós de fora muitos virão do oriente e do ocidente do norte e do sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus contudo há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que virão a ser últimos os caras vão estar rangendo de raiva é porque eles diziam que eram ligados Abraão, Isaac, Jacó mas de Abraão, Isaac, Jacó eles tinham apenas o nome, o gênio ou qualquer outra coisa mas não a fé, não o espírito não a sinceridade nem o vínculo com Deus e mais do que isso em sendo membros legítimos do DNA desses homens eles estão lá é acompanhado de gente que eles achavam que estavam no quinto dos infernos no norte, extremo índios, apaxes, seus gente de todos os tipos e de todos os povos e de épocas que ninguém nem sabia que existiam humanos mas Deus sempre foi Deus de todo aquele que andou em sinceridade do sul do da Patagônia primeva aonde quer que um ser humano tenha aberto os olhos e tenha anelado por Deus a misericórdia de Deus o acolheu no oriente aonde todo mundo só pensa que só tem gente perdida daí ele diz, olha, virão do oriente muitos e até do ocidente muitos enquanto vós os que ficam querendo saber quem está dentro e quem está fora se são muitos, se são poucos e se sentindo o máximo e acharam que ouvem que aprenderam, que sabem mas que não transformam a minha palavra em vida não chamam para dentro não transformam em olhar em fé em paz em confiança em entrega em serenidade e que ficam apenas se contentando com as exterioridades e com a troca de superioridades de saberes ou de supostas proximidades vocês estão fora vocês nunca nem entraram vocês são parte do povo da mentira vocês estão enganando e se auto-enganando parem com isso ninguém tem que saber se são poucos ou se são muitos a gente só tem que saber se a gente comeu da carne bebeu do sangue se a gente se atolou no evangelho se não tem retorno se o espigão dele entrou em nós se virou tutano na gente e se o coração está disposto todo dia a entregar os nossos equívocos chamados de razões os nossos caprichos batizados de direitos os nossos humores ruins batizados de modo de ser e essas coisas todas que vão fazendo mal a gente contagiando outros prejudicando a vida arruinando a existência enfeiando o mundo e que a gente consegue ainda camuflar colocando tudo isso sob o guarda-chuva da religião do cristianismo da igreja da justiça como aquele pai de 41 anos que orgulhosamente declara que está muito feliz com a filhinha dele de 19 porque a amiga dela da igreja ficou grávida e você fica querendo ouvir a boa notícia e olhe graças a Deus a minha filha rompeu relacionamentos disse que não fala mais com ela porque ela não admite a amiga dela crente em Jesus ficar grávida e eu estou muito feliz honrado de ver que eu criei uma boa menina que sabe o que é criou um capirotinho com ódio da amiga porque a garota não contou como foi quem sabe até não arranjou para as duas saírem juntas e cada uma perder na mesma hora e dizer assim a gente perdeu a virgindade às 3h27 não é minha querida estou disfarçado de moral mas é só perversidade todo dia tem nome do evangelho da ética cristã mas Jesus chega e olha para isso e diz olha eu não tenho nada a ver com isso portanto eu não te conheço você está sozinha nessa parada não sei quem é você não invoque o meu nome porque isso é um estelionato eu não tenho nada a ver com isso entendeu cuidado para não virar povo da mentira que é esse pessoal que diz tu ensinavas nas nossas ruas e nós comíamos e bebíamos na tua presença mas Jesus disse eu não conheci vocês porque eu não chamei ninguém aqui para comer em meu nome na minha presença eu chamei cada um aqui para me comer não chamei ninguém aqui para decorar as minhas palavras eu chamei vocês para encarnarem a minha palavra eu não chamei a vocês para ficarem cantando louvores e batendo palmas para Deus um Deus carente que precisa de palmas um Deus Roberto Carlos palmas para o rei show da Globo no final do ano senão ele tem uma crise de depressão pelo amor de Deus não está interessado em palmas ele está interessado naquele louvor que brota da gratidão de todos os dias esse é o culto essa é a adoração está interessado em me conhecer ser conhecido por mim e não em que eu tenha o nome dele na minha boca mas em que eu carregue o amor dele na minha vida esse é o convite do evangelho e fora desse convite tudo mais é engano é um convite para transformar você nesse serzinho apequenado que quer saber quem não está salvo que quer saber se são pouquinhos Deus permita que sejam que vai ficando com essa mentezinha que vai excluindo o mundo que vai excluindo o mundo que vai excluindo tudo que vai excluindo todos que chega ao ponto que ele excluiu tanto que ele não viu que ele se exilou da vida e de Deus e de tudo e ficou enganado pensando que podia viver de memorizações ao invés de viver de vida de fé da experiência da entrega se você que está aqui hoje prestar atenção no coração e guardar e crer ainda que você tenha ouvido o que você chama de evangelho a vida inteira esqueça os seus anos de ouvinte porque Tiago diz que terrível é a situação do ouvinte daquele cara que ouve que ouve que ouve que ouve que vê a sua descrição que enquanto está ouvindo até se enxerga até diz leva um insusto e eu daqui da frente não sou Deus nem sou profeta mas vou vendo quase tudo os sustos as perplexidades às vezes eu vejo as tentativas de fuga o cara está ouvindo está ouvindo está todo atento enquanto o negócio começa a entrar assim na víscera dele você vê na mesma hora que ele dá uma olhada para o outro lado ele dá uma fugida ele diz sai daqui não me diz Jesus mas eu só estou sacando só estou vendo é um raio x imagina Deus o flagrante que a gente é aí você vai vendo e a expectativa é de que você não sucumba a isso porque senão você vai só dizer tu ensinavas nas nossas ruas e eu comi e bebia na tua presença mas a única questão que importa é se você o conhece ou se você não o conhece e para conhecer os ensinamentos dele eu preciso conhecer a pessoa dele preciso me entregar em fé e a seguir os ensinamentos começam a ser simples porque ele disse os meus mandamentos não são penosos e disse que o mandamento dele é amor e disse que aquele que o ama obedece os seus mandamentos portanto a força motriz para a prática do mandamento é a relação de amor com a pessoa de Jesus não é uma veneração a um ensinamento é uma relação de entrega a Jesus se esse amor se esse caso se instala o resto flui naturalmente concluindo o que você gostaria de conhecer uma mulher na internet ou um homem se todo mundo aqui fosse solteiro vamos supor tá nenhuma mulher vai ficar com ciúme nem vice-versa todo mundo solteiro aqui o que você gostaria chegar ali naquela internet onde tem aqueles açougues de relacionamento já foram naqueles açougues já viram par perfeito não sei o que é um monte de carne pendurada assim todo mundo picanha fraldinha maminha cupinha é um açougue é um açougue contra filé enfim coxa chão rabada tem de tudo lá então no açougue da internet o que você gostaria chegar ali encontrar aquela descrição carne macia pá 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 todo sem músculo tiradas as gorduras e pá 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 sequinha costelinha não muito gorda toda assim apetitosa aquela descrição a menos que você seja um cara doente pode até ser tem muita gente doente o que é que você prefere todo dia chegar ali ler aquela descrição babá diante da descrição ai meu Deus que descrição que descrição até se masturba diante da descrição ai que descrição que descrição mas lá embaixo está escrito assim o endereço vem e vê eu moro aqui eu moro aqui sou a vizinha do décimo terceiro vem e o cara só vai lá e diz ai que descrição todos os dias e nunca foi ao endereço da descrição é mais ou menos isso que acontece do ponto de vista da relação com o evangelho desculpem a ilustração tão tão grotestamente relacional e sexual porque Freud tinha razão pelo menos sinceramente 97% das questões passam por ai também só pra ilustrar de modo a todo mundo compreender numa região e numa dimensão da qual ninguém aqui foge o que que é sadio é ler a descrição todo dia ou pelo amor de Deus ir lá no décimo terceiro andar e conhecer cara a cara e comer a carne e beber o sangue porque que gente que não é virtual que continua viva preferiria alguém aqui que prefira um casamento intercontinental sem encontro apenas todo dia no messenger e ainda dizendo é bom que a gente não se encontre porque pode ser que a gente se encontrando não dê certo então vamos ficar teclando lá e cá eu e o meu norueguês vamos supor ah meu amor meu amor e lá sendo que todos os dias tem um bilhete de primeira classe pago e consumado para o indivíduo ir e ele não vai é mais ou menos isso que eu vejo acontecendo com o suposto amor dos cristãos dos cristãos por jesus todo mundo adora a descrição diz que é uma maravilha fica zangado briga com budista com muçulmano com qualquer um jesus é mais bonito jesus é mais gostoso jesus é maravilhoso é apologia é discussão mas ninguém vai lá e come aí jesus diz olha a minha descrição vocês leram mas eu nunca conheci vocês a decisão que o evangelho põe diante de nós todas as vezes é se a gente entra de cabeça ou não porque não adianta ouvir o evangelho sem crer e praticá-lo porque do contrário ouvindo a gente só se angustia depois de um tempo com aquilo que a gente chama e sabe que é vida mas que o coração rejeita porque de algum modo estranho e suicida ama caminhos de morte e resiste de maneira peritória a entrega à vida essa é a decisão que todo homem tem que tomar sempre é vida e morte não por causa de infernos católicos ou protestantes não é disso que eu estou falando eu espero que vocês tenham entendido o espírito do que eu falei eu estou falando é daquilo que a gente deixa de provar hoje deixa de conhecer agora e que a gente só experimenta se cair sem reservas se der razão a deus em tudo que como revelação de deus já nos esteja revelado aí o meu encontro com ele vai ser a minha motivação de amor que me fará obedecer o mandamento dele sem nem sentir porque o amor tem prazer no caminho do amado vamos ficar em pé e vamos orar paizinho nós estamos aqui ouvimos essa palavra eterna que é a palavra do evangelho e agora eu quero pedir que o teu espírito faça o que nenhum homem pode fazer eu quero pedir que tu nos salves de sermos ouvintes negligentes e nos tornes operosos praticantes que tu nos salves de sermos aqueles que assistem e nos faças aqueles que comem que tu nos salves de sermos aqueles que sabem e nos transformes naqueles que vivem e que tu nos salves de sermos aqueles que querem obedecer os teus mandamentos como ética e tu nos tornes aqueles que obedecem o teu mandamento apenas porque nós te amamos e amamos o próximo por favor nos salva também desse monte de lixo que a gente guarda e chama de valores de estimação ou modos de ser que são perversos que fazem mal a nós aos outros à vida ao mundo por favor dá-nos a coragem de desistir dessas coisas que vão destruindo a nossa vida dos outros e nos enfeiando e nos amargando e nos pedrando e nos diminuindo e nos tornando diminutivos e nos ensimesmando e nos enclausurando e nos tornando gente de uma concha pequena já blindada pela defesa pelo ódio pelo preconceito ou por qualquer outra coisa a gente quer te provar te conhecer pela fé a gente quer ter a coragem de começar a colocar em prática a tua palavra a desistir da nossa tentativa de sermos Deus nossos e dos outros e a confiarmos muito mais em ti a ponto de irmos provando a tua bondade irmos vendo que tu respondes que tu intervéns que tu estás presente não só nas coisas da nossa vida mas nós vamos nesse caminho provar a tua presença crescendo em nós é isso que eu te peço porque é isso que é o evangelho e sem isso o evangelho não se transforme em bem nenhum para a nossa vida ajuda-nos a acolhermos isto e a crescermos nisto em nome de Jesus amém 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 amém